Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. O Bate-Bola dessa semana vem falar com o melhor duplista do mundo. Claro, você sabe, Marcelo Melo, mineiro de extraordinário sucesso ano passado, ao ápice da carreira, um grande slam, número um. Então, Marcelo, a gente primeiro até me conta um pouquinho, a gente não conversou sobre isso oficialmente aqui no Bate-Bola. Conta pra vocês, como é que foi esse sentimento todo, essa temporada incrível que você teve em 2014, 2015, né? É, foi uma temporada realmente incrível, né? Consegui alcançar dois subjetivos que a gente tem desde criança, em uma temporada só. E isso acabou que não me deu muito espaço pra aproveitar o que foi o título do Roland Garros, né? Porque é um grande slam. Eu acho que você tem que desfrutar ele durante um longo tempo, mas aí já chegou o número um, no mesmo ano. Então, foi realmente um ano excepcional, praticamente histórico, né? Pro tênis brasileiro, é a primeira vez que um duplista chega ao número um do mundo. Então, eu realmente fiquei muito, muito feliz. Agora, de certa forma, até me surpreendeu o fato de vocês ganharem o Roland Garros. Não pela qualidade, mas por ser saibro, né? Que não seria o piso natural, você que sempre sonhou ganhar o Wimbledon, por exemplo. Grama dá muito mais a ver com o jogo de você, Doudic. Também foi uma certa surpresa pra você? É, o Roland Garros, a gente tinha... Esse ano, o engraçado é que a gente tinha o objetivo, desde o início do ano, de ganhar o Wimbledon. Como você falou, né? Onde é que a gente, normalmente, tem o melhor desempenho. Eu adoro jogar na grama, o Ivan também gosta de jogar muito na grama. Nosso estilo de jogo é, em uma superfície mais rápida. E a gente vinha fazendo de tudo, né? Os resultados anteriores eram sempre aprimorando, aprimorando, pra chegar 100% em Wimbledon. E aconteceu, eu não sei se isso acaba tirando um pouquinho a pressão, e de jogar mais relaxado, ou de tentar executar da melhor maneira pra chegar no outro torneio, e deu o resultado em Roland Garros. O Roland Garros, se for ver jogo a jogo, foi incrível o tanto que a gente foi melhorando a cada jogo. Na primeira rodada, a gente jogou praticamente 20% do que a gente jogou na final. Então, isso foi muito importante pra ter esse título. E nós também ficamos um pouco surpresos, como você falou. O teu grande sonho é o Wimbledon? Meu grande sonho agora é o Wimbledon. Era ganhar um Grand Slam, era ser o número um do mundo, e quem sabe o Wimbledon. Eu bati na trave em 2013, quem sabe agora esse ano. E aí vêm meus Olimpíadas na sequência. É, seria aí... Que ano que vai ser, hein? Seria mais um ano perfeito, né? 2015 a gente conseguiu fazer os dois, por que não um Wimbledon e uma Olimpíadas? Agora, ser o número um do mundo é muito legal, Marcelo, mas também você agora vira objetivo de todo mundo. O Djokovic de duplas é o Marcelo Melo. Todo mundo quer ganhar de você, o objetivo é esse, e a pressão também aumenta muito. É, o negócio é que é da mesma maneira que quando a gente joga contra os Bryans, né? Por mais que os Bryans não tenham o número um do mundo, você acaba levando o seu nível, você acaba jogando da sua melhor forma, né? Você quer ganhar daquela pessoa, e agora eu estou na posição que era dos Bryans, né? Então eu sei muito bem como as pessoas entram para jogar, né? Às vezes as pessoas jogam, os jogadores atingem o melhor nível porque acreditam que se não atingir o melhor nível não tem como ganhar, porque são os melhores do mundo. Então aumenta um pouquinho a responsabilidade, né? A brecha agora fica menor, né? A gente não tem tanta margem agora de erros, né? Um erro ou outro agora pode custar um jogo. Então é continuar focado, mantendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo, que vem dando muito certo. Você falou nos Bryans que estão vivendo uma fase ruim, né? Uma coisa um tanto surpreendente. Como é que você vê o circuito de duplas em geral? Está muito equilibrando. É, os Bryans, eu acho que esse último ano, as novas duplas que chegaram, tiraram um pouquinho o conforto, né? De total liderança que eles tinham, né? Várias novas duplas, o Bruno, o Alex, eu e o Ivan, ano passado. Então a gente conseguiu tirar um pouquinho esse conforto, né? Eu acho que essa final de Roland Garros mexeu muito com eles. Até ali eles vinham, em teoria, jogando muito bem, né? Foi um excelente jogo, eles tinham sete breaks para ganhar e a gente conseguiu tirar um título deles numa final daquela. Eu acho que ali começou um pouco a descendência deles e com as novas duplas passaram a acreditar, né? Foi o mesmo caso na época que o Bruno a gente ganhou deles na Copa Davis nos Estados Unidos. Meu ponto de vista é quando você acaba tendo uma vitória como essa, outros jogadores passam a acreditar. Mesma coisa quando começaram a ganhar do Nadal. Eu acho que isso influencia muito na cabeça de nós jogadores, né? Às vezes a gente tinha eles como imbatíveis, aquele ganha, aquele ali ganha também. E a gente falou, a gente pode ganhar também. A gente ganha e falou, vou perder agora, eu já sei que ganhei, vou para a próxima de novo. Então aí as duplas começaram a ganhar deles mais e agora essa situação deles, eu acho que está acontecendo exatamente isso, né? Eles estão perdendo jogos para duplas que há três anos atrás não tinham chance de eles perderem. Não eram duplas que sempre faziam um jogo duro, eram duplas que perdiam 6-2, 6-3, hoje eles estão perdendo. Então essas duplas também passaram a acreditar que podem ganhar deles. Então eu acho que, mesmo assim, eu ainda acho que eles vão voltar a um alto nível. Qual o segredo seu com o Dodd? O que é que deu tanto certo? Começou tudo por coincidência, né? Em Memphis todo mundo sabe que a gente começou a jogar por coincidência. Eu acho que a gente combina um fato de ser bem diferente um do outro. Acho que o meu perfil é muito diferente do perfil do Ivan em todos os aspectos, tanto dentro quanto fora de quadra. Eu consigo, muito pelo lado mental, manter o equilíbrio da dupla. O Ivan já é mais explosivo, ele já é mais nervoso, eu já sou mais calmo. Então eu consigo controlar muito bem esse lado. E o Ivan, ele é mais agressivo, o jogo dele é mais agressivo, ele é um jogador extremamente raçudo, ele é muito sólido de fundo. E aí vem entrando todo o casamento de jogo, ele é muito sólido de fundo, eu sou muito bom na rede, ele saca muito bem, eu consigo ajudar mais ainda ele. E a gente foi aprimorando a cada vez e o jeito que a gente leva é até um pouco estranho, né? A gente ter tanto sucesso pela maneira que a gente leva, porque a gente tem pouco tempo para treinar, né? Todo mundo sabe que ele joga simples. Então foi realmente um encaixe perfeito por esses dois aspectos. Eu não acho que daria certo dois Marcelo Melo, nem dois Ivan Dordigo. Então eu acho que foi esse casamento mesmo. E fora de quadra, nós brasileiros, a gente que a gente é, ele é mais sério um pouco, eu tento deixar um pouco mais relaxado e ele tenta deixar um pouco mais sério. Então a gente está sempre um tentando aprimorar uma coisa do outro, sempre muito abertamente. Se você tivesse que avaliar o seu próprio jogo, você sabe que o saque melhorou muito? E isso é o grande aspecto que você acha que evoluiu? Eu acho que o saque e a devolução. Eu acho que os dois foram aspectos que melhoraram demais. Eu estava até lendo hoje no Players Weekly, na revista semanal da TP, que em estatísticas de devolução eu estava em segundo com um parceiro e terceiro com outro. Então isso mostra que eu estou em um certo nível de devolução, que eu não tinha isso há três, quatro ou de repente cinco anos atrás, né? Por mais que tinha bons resultados. E o saque também, eu acho que eu melhorei muito a questão até do segundo saque, né? Eu sempre tive muito bom o primeiro saque, mas não tão bom o segundo, especialmente em momentos importantes. Então eu acho que essa aprimorada, né? Não sei como é que pode ser essa palavra, especialmente em momentos importantes, como Roland Garros, né? Vários momentos é segundo saque, ou no Edge, no Master Series. Como você falou, coloque de repente em primeiro lugar o saque, segundo a devolução. Alguma coisa para 2016 você trabalhou especificamente? Não, para 2016 ainda não. Não tem nada assim, 100% que eu não fiz, que eu já venho fazendo, né? Como você falou. E eu venho aprimorando, procurando aprimorar esse aspecto de saque e devolução, que é o que a gente, 80% parece que é tipo 70% do nosso jogo, né? O resto eu vou ler e raramente alguns pontos de fundo, porque a dupla hoje está acontecendo muito pouco. Só no Saibro é troca de fundo, não sei o que a gente joga com os espanhóis, mas aí não é o meu caso também. Eu já estou sempre tentando ir para a rede. Mas eu provavelmente vou manter o foco, aprimorar nesses dois aspectos, que é o saque e devolução, e tentar manter o vôlei. Você é muito versátil, né, Marcelo? Você jogou o número um do mundo, jogando com vários parceiros diferentes. Como é que é isso? Como é que você consegue a adaptação tão rápida assim? É, eu acho que esse é o aspecto que levou a gente a jogar tão bem, eu e Ivan. Eu consigo, eu acho que na dupla um tem que sempre ceder um pouco mais que o outro. Às vezes o outro nem cede nada. Então eu tenho um lado que eu prefiro eu me adaptar ao meu parceiro do que eu deixar ele me adaptar à minha pessoa. Às vezes mandando demais, aí o cara não adapta. Então eu prefiro, se ele gosta de fazer aquilo, eu faço aquilo, mas um pouquinho daquele jeito. Então se ele prefere jogar mais agressivo, eu tento ser um pouquinho... Então eu vou sempre eu encaixando na maneira que cada parceiro meu joga. Eu tento escolher, quando o Ivan não joga, uns parceiros que eu acredito que combinam com o meu jogo, que foi muito Classen, Classen foi um parceiro que eu já tinha treinado com ele antes. É um estilo de jogo que eu gosto muito. É um jogador extremamente humilde. É um cara que não tive problema nenhum do primeiro ao último ponto. Então a gente sempre teve uma conversa muito aberta. Ele sempre falava, pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Eu falava para ele, faz o que você quiser. E isso acaba gerando tranquilidade, né? No jogo eu falava para ele, se você achar que eu tenho que fazer alguma coisa, independente se sou o número um, três, o que for, eu faço. E isso é a chave. Eu acho que a chave é a maneira que eu me adapto aos outros parceiros. Você e o Todd voltam a jogar agora em Indian Wells e Miami, é isso? Isso. O Ivan agora... Aliás, o Indian Wells, de repente, até defende o número um, hein, Marcelo? É, isso eu nem vi muito. O Jimmy Murray está no pé, né? O Jimmy Murray está. E vai ser o Jamie ou o Otis, vão estar sempre no pé. Mas o Ivan agora está em Dubai, jogando com outro parceiro, pelo fato de eu estar jogando aqui com o Bruno. Ano passado eu acabei indo para Capucco junto com o Ivan. Então é isso, a gente volta a jogar junto em Indian Wells e Miami. O Ivan entendeu muito bem essa situação de jogar esses dois torneios com o Bruno, né? Ele também tem que entender, porque várias vezes eu vou para outro lugar, porque ele quer jogar simples. Então é por isso que eu falo, a gente sempre tem essa... Foi o que aconteceu depois do S.O.P. ano passado, né? Ele falou, olha, eu quero jogar simples, quero focar na simples para eu tentar voltar. Eu falei, eu sempre no início da dupla já sabia que isso era uma das regras que a gente tinha. Então você pode ir jogar o Charles, eu vou com outro parceiro. Acabou dando muito certo, né? Não sei se eu teria feito o mesmo com ele. Enfim, então a gente tem essa comunicação muito boa e a gente volta a jogar juntos em Indian Wells e Miami. Obrigado, Marcelo Melo. Parabéns pelo teu excepcional 2015 e enorme sucesso em 2016. Obrigado, obrigado ao apoio de todo mundo sempre. Estamos aí, para sempre que der. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.